Agora eu vou falar, sabe do que? De meia calça. Você gosta de usar meia calça? Adoro. Pois é, né? Eu também gosto, mas a gente vai conhecer a história da meia calça e muito mais. Como usar a meia calça, pra gente saber se é só de noite que a gente pode, é só de dia. Vamos conversar com a Gabi Zuri, que é produtora de moda. Tudo bom, linda? Tudo bem, menina? Bem-vinda. Obrigada pelo convite mais uma vez. Vem cá primeiro pra mostrar sua meia calça. Olha a meia calça da Gabi. Coisa mais linda do mundo. Depois eu quero saber se eu tá aqui só porque você veio no programa, ou se eu posso usar essa meia calça durante o dia. Pode usar essa meia calça sempre. Sempre. Ai, adoro. Fica sexy, fica lindo. Eu também adoro. Olha, muito bonita, gostei. Mas antes da gente falar aqui de todas as meias calças que a gente pôs aqui, eu quero saber, Gabi, da história da meia calça. Porque nada começa por acaso, não é? E a gente vai pôr a primeira foto no ar que a Gabi vai mostrar pra gente. O que é isso aí que tá aparecendo, Gabi? Me conta. Ó, na verdade, a meia calça, ela começou a aparecer lá na época dos gregos, dos egípcios, mas quando ela ficou mais parecida com a meia calça que a gente usa hoje, foi na época da rainha Elizabeth. Olha lá, ela tinha até os dedinhos. Olha que engraçado. Olha lá, essa é a meia calça dela? Essa era a meia calça dela. Elas eram feitas de seda ou de lã. E você sabe o que é mais curioso, Mira? Que quem usava a meia calça aparente nessa época eram os homens. Ai, que ficava aquele negocinho pra fora, assim, né? Não só o negocinho, eles usavam a meia calça todinha só com um casaquinho, um casaco curto, exatamente. Olha lá, é tipo de uma leg. Como se fosse uma leg, mas é uma meia calça de lã e listrada, colorida. Vermelha com amarela era a alta moda da época. Você tá brincando. Olha só. Porque a mulher, ela usava aquele monte de saia, né, Mira? Então, praticamente, não aparecia. Tá. E por que a rainha usava aquela lá? Porque ela pra proteger? Por causa do frio, porque virou moda também na época. Olha que legal, gente. E depois tiveram as evoluções aí da meia calça. Vamos dar uma olhada na próxima foto? Que ela também diz muito. O que é essa galera aí, hein? Olha essa galera aí, Mira. É quando foi lançada a primeira meia calça de nylon. Ah, vá. Porque antes ela não esticava. Então, ela era feita de seda e ela era feita exatamente no formato da perna. Então, quando lançou a meia calça de nylon, essa meia calça aqui estica, foi uma fila, uma febre total. Isso aí foi meio que na porta da loja. Na porta da loja. Pra ver a... Nossa, eu não acredito nisso. Lá nos anos 30, isso daí. Gente, que máximo. Olha só. A mulher lá atrás da meia calça. E continua, ó. A próxima foto que vai aparecer aí também quer dizer uma pequena evolução da meia calça, mas de tudo o que aconteceu. Ela colocando, linda, maravilhosa. E o que ela tá fazendo com aquele paninho na mão ali? Olha só, na época da Segunda Guerra Mundial, a matéria-prima acabou. E você sabe o que as mulheres faziam? Porque não tinha mais meia calça pra vestir. Elas maquiavam a perna. Ah, ela tá maquiando, olha lá. Ela tá maquiando a perna, imitando uma meia calça. Você tá brincando. Não. Muito legal isso daí. Inclusive... Mulher é mulher, né? Mulher é mulher. Desde lá de trás, olha lá. Inclusive, elas faziam a meia calça, ela tinha um mimém, da costura dela era atrás da perna, né? Certo. Elas desenhavam... Vamos ver, acho que tá na próxima foto. O desenho do risquinho aí, da meia calça. Gente, que legal. Elas desenhavam, olha lá. Essa daí tá maquiando. Tá maquiando também. As mulheres mais ricas, né? Certo. E depois elas desenhavam esse risquinho atrás da perna, pra imitar a meia calça. Gente, olha isso. Porque não tinha meia calça pra usar. Eu tenho uma meia calça que tem um risco atrás. Só um risco atrás. Bonita também. Eu gosto dela. É linda. E olha, ela precisa usar mais meia calça. Fica muito bonita. Olha que show. Fica elegante, né? E também faz isso, né? Porque as mulheres já faziam disfarças imperfeiçõesinhas. Exatamente. Se você não tá muito na cor que você quer, ela também ajuda. Manchinha, babá. Ixi, Mira, eu vivo com a perna roxa. Eu vivo me batendo. Eu sou super desastrada. Meia calça salva a minha vida. Quando eu venho aqui, eu ponho meia calça. Ou eu faço essa maquiagenzinha, sabia? Ah, é? Faço uma maquiagenzinha. Faço um pozinho em cima da manchinha ali. E sabe o que eu faço também aqui? Que quase não aparece. Eu coloco uma fita micropore, cor da pele, né? Cor assim, bem transparentinha. Pra disfarçar. Ela cobre disfarça e tá tudo certo. Maravilha. Mas agora vamos falar das meias calças. Você trouxe umas bem diferentes aqui? Trouxe vários modelinhos de meia calça. Quero saber a diferença. Como é que a gente sabe que a gente usa aquela bem fininha, transparente? Ou quando a gente já usa um fio um pouco mais fechado? Isso. Depende muito assim. Quando a gente usa a meia calça, aquela meia calça cor da pele, a gente tem que escolher exatamente o tom da nossa pele. São pra ocasiões mais chiques, ocasiões que você vai numa festa. E essas meia calças pretas, essas mais grossinhas, são meia calças mais casuais, quando você quer usar mais pro dia a dia. Importa? Porque aqui a nossa região é muito quente também, de usar meia calça. A gente não vê tanto as mulheres usando por conta disso? Porque a meia calça, ela é quente, né? Então ela é feita de nylon e o nylon, ele esquenta. Em São Paulo, eu usava meia calça por baixo da jeans pra proteger o frio. Pra esquentar. Pra esquentar, né? E aí você pode escolher um fio mais grosso, por exemplo, o fio 80, que o fio 80, ele é bem grosso e ele vai te proteger do frio. Muito bem. Ele é quase uma leque, dá pra usar com a saia e tudo mais. O que você trouxe aqui pra mostrar pra gente? Vamos lá. Começando aqui, eu trouxe meia calça com dois fios diferentes, né? Então essa daqui tem um fio bem grosso. Essa é o fio o que, será? Ai, Mira, não vou lembrar pra te falar. Não é uns 40, deve ser, né? Por aí, deve ser 40, alguma coisa assim. Tá vendo que ela cobre bem a minha mão aqui, ó? Isso. Essa aqui, fio grossinha assim, vamos mostrar essa outra, deixa eu te perguntar. Como que a gente pode usá-las? Ela é usada num frio mais ameno, quando você tá num lugar mais... Bem gostosa, hein? É. Quando você tá num lugar mais frio, você pode usar um fio mais grosso ainda, né? Ela é usada pra um fio mais ameno e assim, Mira, a meia calça, ela é super... Ela vai pra todo mundo. Ela vai pra gente mais jovem, ela vai pra gente mais velha, ela vai pra criança, ela vai pra adolescente, pra todo tipo e pra todo tipo de estilo também, né? Às vezes a gente põe uma saia e a gente não fica tão confortável com a saia. Se você coloca uma meia grossa dessa, dá aquela... Parece que você tá com uma legging, né? Exatamente. E você poderia... Ao mesmo tempo é charmosa. Ficaria legal se usasse essa meia aqui que é fechada com essa saia que você tá? Sim, ficaria ótimo. Também tudo bem. Ficaria ótimo. E você sabe que eu gosto de brincar, né? Você sabe que eu sou meio maluquinha. Por isso que a gente chama, porque só vem maluquinha. Ó a Cris aqui, você tá vendo? E eu gosto de brincar com cores. Que da hora. Então, muitas vezes usar a meia calça preta, o pessoal tem um pouquinho de medo. Mas com sapato caramelo, no meu caso hoje eu tô com sapato azul. Então eu gosto de brincar com isso, porque a meia calça dá muita liberdade pra gente. Falando nisso, no próximo bloco a gente vai mostrar essa aqui, ó. Vermelhinha. Com o que você colocaria essa meia calça vermelha? Já anota o nosso WhatsApp aí e me manda. Manda uma foto, você que usa meia calça. Você que tá de meia calça agora assistindo ao programa, manda uma foto pra gente. Ou então faz o seguinte, mira, eu usaria essa meia calça vermelha com uma saia, eu usaria com vestido, eu não usaria, não gostei. A gente já conversa mais um pouquinho. A gente tava falando da meia calça aqui, né, no primeiro bloco, junto com a Gabi Zuri, que é produtora de moda. Se você perdeu alguma coisa, vai no nosso portal sbtinterior.com, que fica o programa inteirinho lá, tá? A gente já mostrou algumas e a pergunta que foi, a calça, a meia calça vermelha, se você de casa usaria, né? Quando que eu uso uma meia calça vermelha, Gabi? É uma chance de erro enorme. Uma chance de erro enorme. As coloridas, em geral, são, né? Mas se você consegue segurar o look, eu acho que essas meia calças coloridas, elas são pra se divertir. Tá. Então, se você consegue segurar o look, você não vai num ambiente muito formal. Um ambiente que você vai estar é mais casual. Pode brincar com elas à vontade. Porque ela é linda. É linda, é linda, Mira. Linda, linda. E com o que eu usaria ela, hein? Com um vestidinho preto? Um vestidinho preto. Um vestidinho mostarda ou caramelo. Ah, legal. Uma saia jeans, uma bota preta, ficaria ótimo. Vou mostrar as combinações pra você daqui a pouco. Meia rastão foi uma discussão que teve na produção hoje em cedo, que eu falei que eu acho linda, mas nas outras, em mim, eu não gosto. Por que não, Mira? Não sei. Eu olho no espelho e falo, ai, não. Não sei. Não sei se eu não sei usar, não sei se eu não... Não sei, não curto. Não consegui usar até hoje. Já tentou? Ela vou... Já? Ela já... Eu acho linda. Ela voltou com tudo mesmo? Voltou, Mira. Olha, antigamente, a meia calça rastão, ela tinha uma pegada muito sensual, né? Isso. Hoje em dia, a meia calça rastão tá todo mundo usando e é pra se divertir também. O pessoal tá cortando, o pessoal tá rasgando, o pessoal tá usando ela até a altura da cintura com um shortinho mais baixo. Olha que legal. Então, o pessoal tá brincando bastante com a meia rastão. Você pode apostar nela. Abusar? A gente não pode abusar de nada, né, Mira? Vamos combinar. Verdade. Mas você pode começar com essas meia calças rendadas pra se acostumar. É, isso que eu ia falar. Uma dessa aqui, eu acho que eu ia curtir mais. Olha que linda, gente. E, às vezes, eu posso tá com um look bem assim, simplesinho, e colocar uma meia dessa vai dar um toque totalmente... Quebra totalmente a formalidade do look, que você começa a usar a meia calça como um acessório, né? Essa aqui eu quero deixar por último. Tá. Essa rasgada aqui, o que que é? Essa rasgada aqui, na verdade, ela é uma loucura. Ela é uma meia calça que tem liga. Ah! Olha que legal. Ela vem... A rainha Elizabeth descobre que hoje em dia a gente tem esses negócios todos, ela ia ficar chateada. Ela já vem com liga. Ela é engraçada, essa meia calça. Quando eu mostro pras pessoas, as pessoas acham meio bizarras. Mas ela é muito prática. Ok. Porque aí ela não escorrega e ela é listradinha também, super charmosinha. Verdade, ela não vai escorregar. Ela não escorrega. Porque ela tem aqui a liga. Ahá! Ai, ai! Nós mulheres somos demais! Ai, a gente... É uma delícia poder ser mulher, né? É, né? Eu adoro. Tanta coisa, tanta coisa. E essa aqui, meu Deus do céu! Olha só, é tua cara essa, Gabi? Essa é minha cara, né, Mira? O que que eu vou usar uma meia de estrelinha? Você vai usar... Essa daqui é a mais informal que tem. De todas as que a gente teve até agora. Eu já usei ela com coturno. Fica super engraçadinho. Verdade! Até onde ela vai? Vai na... Ela vai na altura da panturrilha. Panturrilha. Se você esticar bem. Mas ela é legal também usar meio largadinha, assim. Aí coloca com um shortinho jeans, um coturno. Fica super engraçadinha. Curti! Vamos botar foto aí das combinações que você pode fazer com as meia calças. Dá uma olhadinha. Ai, 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 ai. E esses daí estão demais. Olha lá. Trouxe as estampadas. E olha também, tem uma vermelha estampada. Olha só! Danada! Ficou bonita! E aquela ali do meio, ó, ela é estampada só na parte de trás. Eu acho elegantérgima. Muito bonita também. Muito legal. Ali o primeiro, acho que é um shortinho, né? Talvez não dá pra ver direito. Um shortinho ou uma sainha também preta. Ficou básica, linda. Uma sainha preta. Isso mesmo com a camisa. E você vê que são sapatinhos fechados, né, Mira? Isso mesmo, é verdade. Ai, é brega usar aquela meia que fica com o dedinho pra fora? Pra usar com sandália? Olha, eu não gosto não, mas ela é prática. Ela é, então? Ela é prática. Eu tenho lá, mas eu fico cismada com ela. Mas vamos combinar que a meia tem que ser opaca, né? Porque aí não fica muito gritante na diferença pros dedos. Isso! Porque se você coloca uma meia que tem brilho... Não é. É. Aquele dedão brancozinho, ó. Aquele dedão sem brilho. E a canelinha. É, e a canelinha com brilho. Então se ela for opaca, se ela não tiver nada de brilho, nada de acetinado, aí tudo bem. E você já ouviu falar que na hora que desfia a meia calça, a gente põe um pingo de esmalte incolor? Pra o risco não subir? Você já ouviu falar disso? Olha... Você tem alguma outra técnica? Eu já tentei fazer isso, comigo não funcionou. Mas eu sou um pouquinho desastrada. Então, somos duas. Eu fiquei até com medo de pôr a mão aqui hoje, porque depois vai... Vamos lá, vamos ver mais foto aí que é melhor falar do nosso desastre. Vamos ver as combinações que você pode fazer usando calça jeans. Ó, ideias pra você em casa, hein? Presta atenção, quem é que não tem uma blusa preta, um vestido aí, colorido, florido, pode usar com a meia calça e o sapatinho também. Pode, inclusive eu coloquei ali uma meia calça preta com o sapato caramelo pra mostrar que a gente pode brincar com as cores. E fica lindo. Fica lindo. Show de bola. Tem bastante look assim com um toque de vermelho também, né? Tem. Tem. O vermelho tá entrando muito forte, né? Olha lá a meia vermelha. Todas coloridas, verde e azul. Que show! Olha a verde, gente. Mas é aquilo que eu falei, Mira. Tem que segurar o look. Tem que saber poder brincar com ele. Exatamente. Olha lá, um look que é toda... A blusa é vermelha, o cinto mostarda, a meia calça azul. E a saia preta. É. Mas, gente, não é que fica legal? Fica legal, não fica? Então, às vezes o medo de errar impede de você usar um look legal desse daí, ó. E você pode dar um toque completamente diferente no visual. Aquele vestidinho que você já usou muito, que tá aí, que você cansou dele. Foi uma meia calça colorida? Exatamente. Pronto. E fica ótimo. Ai, meu Deus, resolvi minha vida. Gabi, muito obrigada por ter vindo. Obrigada por ter sucesso pra você mais uma vez, tá bom? Obrigada por ter trazido as meias calças. Espero que você aí de casa comece a usar. Agora eu vou começar a usar também essas arrastões aí pra ver. Eu vou querer foto. Como é que eu vou me sentir combinado. De manhã. Beijo. Obrigada, Mira.